Se você pudesse voar No chão você não pisaria Mas fica pisando em mim Que quero você todo dia Eu falei pro meu coração Eu vou sair da sua vida Não vou mais viver nessa ilusão De orgulho, amor e fantasias Você não faz parte de mim Você quis assim Não, eu não vou mais voltar Deixe eu seguir meu caminho Não pense que eu estou sozinho Não, eu não vou mais voltar Você não faz parte de mim Não, eu não vou mais voltar Deixe eu seguir meu caminho Não pense que eu estou sozinho Não, eu não vou mais voltar Se você pudesse voar Do chão você não pisaria Mas fica pisando em mim Que quero você todo dia Eu falei pro meu coração Eu vou sair da sua vida Não, eu não vou mais voltar Não, eu não vou mais voltar Deixe eu seguir meu caminho Não, eu não vou mais voltar Não, eu não vou mais voltar Deixe eu seguir meu caminho Não, eu não vou mais voltar Não, eu não vou mais voltar Não, eu não vou mais voltar Obrigado.